Quando eu escrevi essa próxima música, eu estava andando na rua, morava no Rio de Janeiro, e eu vi, acho que uns três casais gays na rua, assim, duas meninas e dois meninos de passando, e eu falei, nossa, o mundo mudou, né? Quando eu era adolescente, acho que as pessoas veriam isso com mais choque, mas obviamente eu estava errado. Não mudou. Quer dizer, mudou, eu sonhei um monte de coisa, mas não mudou, assim, no seu total, não mudou como deveria. E eu sei até que eu escrevi essa música, um pouco pensando também na línica que me inspirou bastante, e tem sido uma emoção imensa, geralmente, tocar essa música no show hoje, porque eu vejo as pessoas se abraçando, se beijando, e elas choram, e elas botam todo aquele anseio, aquele desejo por liberdade pra fora. E eu também, em cima do Paulo, então é uma troca super gigantesca. Eu queria apresentar a banda, Joana Sid, no baixo. Mara Moesílio, na batalha. Mara Moesílio, na guitarra. Boa tarde. Vamos lá. Mano a gali vontade, falar, Ronbel, porque a outra já está com fome. Ronbel. Gabi, Gabriel Ronbel tá aí! Na guitarra, o maravilhoso Jojo Inácio da Silva E eu queria agradecer a todos vocês Todo mundo que ficou na fila hoje pra pegar a senha São Paulo é um caso de amor pra minha vida Eu amo essa cidade Eu amo todos vocês Obrigado por ter acompanhado o meu trabalho durante todos esses anos E foi um prazer estar aqui hoje com vocês E poder falar um pouco mais do meu processo criativo E cantar algumas das músicas que me influenciaram Porque não dá pra cantar todas Faltou Madonna, faltou Placíbo Faltou, sei lá, até Mary Benson Mas a gente faz, né, o que a gente pode E é isso Obrigado, obrigado Caixa Cultural Pra receber esse show e apostar nesse projeto Divulguem pros amigos, a gente vai tá aqui amanhã e domingo Quem quiser ouvir umas musiquinhas Dá uma choradinha aqui no meio de pau E é isso aí E flutuar, enfim O que vamos dizer de nós E é isso aí 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 Deus, aí E deixa aância Dessa noite acabar Se comigo não for a nossa missão Ninguém vai poder Que eu não preciso ser bom demais Que eu não preciso ser bom demais Que eu não preciso ser bom demais Ninguém vai poder Que eu não preciso ser bom demais Entre conversas sobras pelo chão No corpo inteiro, no sangue O teu cheiro ainda ficou na minha mão Um novo medo de descer Pra que a gente possa florescer E beber o mar, tomar Sem demer Eles não vão ser Lá de ser Em vão Antes que essa noite acabar Vem discute É a nossa canção É a nossa canção São Paulo, vamo lá Vem discute Vem discute Vemiscute Vem discute E quem vai morrer? Veja luz de vergonha E quem vai morrer? Veja luz de vergonha Veja luz de vergonha Veja luz de vergonha E quem vai morrer? Veja luz de vergonha O que é isso? Sobe pra casa hoje Com uma certeza Ninguém vai poder Querer, deixa o ser Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ninguém vai poder Querer, deixa o ser Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ninguém vai poder Querer, deixa o ser Como lá! Muito obrigado, São Paulo! Eu amo vocês! Até a próxima!